E aí, rapaziada? Beleza, meus queridos? Rapaziada, tratar de um assunto aqui muito delicado, entendeu? Por que delicado? Porque, mano, envolve bastante pessoas, certo? E quando se envolve bastante pessoas, o assunto se torna muito delicado, ainda mais num jogo que tem muita gente hypado com o jogo ainda, né? Tem muita gente na esperança de mil maravilhas dentro do jogo. Então, mano, peço pra vocês, galera, que assistam esse vídeo com uma mente fora da casinha, tá ligado? Vejam esse vídeo, galera, tipo, sem fanatismo, sem clubismo, entendeu? Vejam esse vídeo no modo exterior de Cyberpunk 2077, certo? Por que? O que acontece, mano? Quando a gente trata de Cyberpunk 2077, rapaziada, a gente tá falando de um jogo que veio completamente ruim, completamente quebrado, nos consoles e base praticamente injogável, né? Lá atrás, em dezembro. Então, o que acontece? Quando uma empresa lança um jogo, quando a empresa lança um jogo, que o jogo tá aqui, ó, no meio, bonitinho, é muito fácil a empresa manter esse jogo aqui, entendeu? É muito fácil ela manter esse jogo aqui. Agora, quando uma empresa lança um jogo que ele tá aqui, ó, que o jogo tá aqui, certo? Pra empresa fazer isso aqui com o jogo, levantar o jogo, é muito difícil, galera, é muito difícil, entendeu? Cyberpunk 2077 perdeu investidores, perdeu bastante jogadores, está há três meses fora da Playstation Store, certo? Ah, Guedes, de onde você tá tirando todas essas informações? Rapaziada, o meu canal ficou parado durante seis meses, durante seis anos. Em dezembro do ano passado, eu voltei na ativa com o meu canal, trazendo só Cyberpunk. Então, de lá pra cá, é só Cyberpunk. Eu ligo a internet, Cyberpunk, 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 Cyberpunk. Então, mano, eu cobri muita coisa de Cyberpunk, muita coisa. Os ataques que a empresa sofreu, as quedas na bolsa de valores da empresa, a saída da Playstation Store, eu cobri muita coisa do jogo. Então, mano, pelo que eu tô falando aqui, rapaziada, é que é em base do conhecimento que eu tenho dentro desse cenário. É vago? Pode ser vago. É baixo? Pode ser baixo. Mas, querendo ou não, a gente tem um certo conhecimento, entendeu? Pra poder estar repassando isso daí. Ainda mais eu, né, que tô praticamente aí dez horas, onze horas só pesquisando Cyberpunk, pesquisando Cyberpunk. Qualquer notícia que saia de Cyberpunk eu trazia. Então, rapaziada, é aquilo. O jogo do jeito que é de Cyberpunk voltar aqui pra cima aqui, ó, é muito complicado, galera. É muito complicado mesmo. E querendo ou não, mano, querendo ou não, infelizmente, o jogo pode sim cair e cair muito. Por quê? Vai depender de quem? Da CD. Como que vai depender da CD? CD, trazendo o famoso PET 1.20, certo? A CD, rapaziada, é uma empresa, mano, que ela, de forma alguma, é transparente, mano. Não é. Não dá pra contar com nada da CD Project Red. Não dá. Você entra no Twitter da... se não me engano é da CD. É. Você entra no Twitter da CD Project Red. A última informação dela foi no dia 24 de fevereiro, falando do adiamento do PET 1.20. Você entra no Twitter do Cyberpunk 2077. Voltei, rapaziada. Se entra no Twitter de Cyberpunk 2077, a última informação foi do desmembramento do PET 1.20. Isso há uma semana atrás. Que, por sinal, né, mano, parou lá, né, estacionou há uma semana atrás. Não se fala mais nada desse PET. A CD não vem mais falando nada, nada, nada disso. Falou que ia desmembrar o PET 1.20 aí, os PET Notes, né. Falou que ia desmembrar o PET Note e ia soltar informações assim. Assim, tecnicamente, ao decorrer dos dias, né. Não soltou. Então, a gente está aí há seis dias pra acabar o mês, né. Que ela prometeu que ia lançar o PET 1.20 na segunda quinzena de março. Estamos aí há seis dias pra acabar o mês de março. E não temos nenhuma informação a não ser quatro atualizações que a CD colocou dentro do PET Note. Que, pfff, banal, né. Não é, agrega praticamente nada, em nada, em nada, né. Dentro do tamanho do problema que tem o Cyberpunk, né. Então, aquelas quatro informações lá. Mas pareceu que ia ser disso aqui. Se falar que jogou alguma coisa lá, só por jogar. Porque pra resolver um problema que tem o jogo, não se pode contar com aquilo. Posso ter errado? Posso estar muito errado. Ela pode simplesmente amanhã soltar o desmembramento de um PET Note. Depois soltar mais um, soltar mais um. E depois soltar o PET 1.20. Beleza, fizer isso, mano. Parabéns. Fechou, combinou com o que prometeu. Agora, se adiar o PET 1.20, rapaziada. Aí já não tem mais o que fazer. Se adiar o PET 1.20, mano. Eu falo pelo pouco conhecimento que eu tenho. Aí acaba de vez. Aí não vai voltar pra Playstation Store. Não vai mesmo voltar. Porque é uma empresa que promete, 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 promete. E não cumpre. Não tem capacidade pra voltar. Vai perder mais jogadores. Porque tem uma vasta jogadora esperando esse PET. Vai perder. E aí o jogo vai ficar como? Vai ficar do jeito que tá parado, estabilizado. Até se a gente tiver vontade de soltar o PET 1.20. O famoso PET 1.20. Certo? Eu tenho um pouco de conhecimento que esse PET pode chegar ainda esse mês. Eu posso... Sei lá. 95, 98% desse PET vai chegar esse mês por conta dessa informação que eu acabei de passar pra vocês. Que se ela adiar o PET, ela vai cavar a própria cova, mano. Então, pelo que dá pra entender sobre esse tipo de projeto Red, eu acho que ela não vai querer isso, né? Um outro erro da empresa foi querer lançar o Cyberpunk 2077. Nas sombras do The Witcher, né? Porque quando o jogo foi anunciado, todo mundo falava. É a mesma empresa do The Witcher. É a mesma empresa do The Witcher. Mesma empresa. Prometeu, prometeu, prometeu um jogo e não cumpriu, né? Então, rapaziada, só porque o The Witcher ganhou o jogo do ano, o ego da CD, ó, subiu. E aí, agora, né? Só nos resta esperar aí esse ego dela aí, né? Ver quem que vai... aonde vai resultar. Aonde vai levar ela. Certo? Então, mano, o que dá pra concluir aqui, rapaziada, é que sem fanatismo, sem clubismo, eu acredito que o PET deve chegar sim. E tomara que venha de um modo bom, de um modo jogável e que conserte realmente o que tem de problema no jogo. E não uma simples polícia no jogo, né? Sei lá, uma dirigibilidade. Que não deixe só nisso que conserte realmente o problema que o jogo tem. Beleza? Então, rapaziada, é mais um vídeo aí, que nem eu falei no começo do vídeo. É pra vocês pensarem um pouco fora da caixinha e verem aí o cenário, como é que tá. A situação que tá a CD Projekt Red. E aí, se o Cyberpunk tem futuro ou não tem futuro, depende dela e depende de nós também de tá continuando com o game. Porque, mano, reconstruir uma confiança que foi quebrada é bem difícil. É bem difícil. Então, leva algum tempo aí. Beleza? Então, rapaziada, muito obrigado pela companhia de vocês. Tamo junto sempre. Valeu, falou, fique com Deus. E eu fui. Tamo junto é nóis, familiar. Aquele abraço.